A igreja que ali tanto é pisada, é criticada e sofre tanta humilhação Em brevemente ela vai ser arrebatada e vai embora onde é sua espalhação Por isso nós sofremos com muito prazer Porque sabemos que ela está chegando a hora Mesmo que poderemos dizer, se prepare irmão Pois está chegando a hora Está chegando a hora Está chegando a hora Está chegando a hora A igreja vai embora com Jesus Vai pra Sião, lá nas bodas do Cordeiro E este mundo vai ficar sem Jesus Os infiel vão ficar em desespero Porque já não mais haverá livramento Tantes tormentos que aqui jamais se viu Porque Jesus já aconteceu abatamento E a igreja que Cristo já subiu Está chegando a hora Está chegando a hora Está chegando a hora Da igreja de Cristo ir embora Amém! Graças a Deus! Amém! Amém! Amém!